Cinco, quatro, três, dois, um, GO! O que é, galera? Ok, eu tenho que comprar algumas casas. Vou comprar 150 desses bebês. Vou começar com 100. Cara, mais de 100 caixas e dois contratos pica. Yo, 11 viewers. Estamos tão grandes e famosos, mano. Qual seria a faca dos dois e não match BlueJay, que é muito óbvio, né? Levando em conta que eu gosto de um kit amarelo. Eu acho que ia pegar, tipo, uma borboleta... A sua borboleta amarela que você tem. Qual o nome dela? Lori. Borboleta Lori, essa mesmo. Quando você pegou eu fiquei um pouco... Eu confesso que fiquei um pouco ciumento, assim. Fiquei tipo, caralho. Vou pegar outra aqui. E vou ficar quase duas tardes. Caralho. Você sabe o que tem um tempo que eu não unboxo? O que? Uh... Buttplugs. E eles estão nesse caso. Eu tenho a mesma moda de unboxing Buttplugs que Butterflies. E eu tenho mais mais Butterflies. Que é isso. Vamos também tentar um 9% trade-up. Para um fucking Glock Fade. Usando um Double Old Flow Hot Rod. E Double Old Flow Tuxedos. Então, vamos criar um Double Old Flow Glock Fade. Que é isso. Que é isso. Mas, se nós ativarmos o Bulldozer, não vou mentir, seria muito legal. Como... É um 9% também. Eu vi ver que Sparkles hit esse trade-up. Não foi um 9%. Foi um 5%. Clã, eu preciso de um Countdown. 5... 4... 3... 2... FIRE! FIRE! FMe Uau, Eusmann. Eu tenho os Stratos deоп acesso. Invento 016. Oh tarde. Um Eusmann. Vi na seguida de descartição. Fã! 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 Tim S Aba! Tem que irá! Fã! 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 Gu! O que seria uma pele insana para criar E eu vou mantê-lo para sempre, eu nunca vou vender essa coisa Guys, vocês estão prontos? Vocês estão prontos, caralho? Contra-te é caro, tá? Oh, eu estou com medo Isso vai ser either um lightning strike, ou desert hydra Então, de qualquer forma, vai ser um ALP E isso é super doloroso, porque vai nos baitar totalmente por um segundo Guys, spam, boa sorte, chat F***, eu estou nervoso Vamos fazer isso How much? Wait, wait, wait How much money are you putting here? I don't wanna say I don't wanna say how much we're losing 5 4 3 2 1 GO Vamos lá! Nós acertamos 20%! Sim! Nossa! Honestamente, Chambly. Chá, estou muito feliz. Eu estou feliz para a bola, cara. Nossa, mano. Isso é muito bom. No buff, está indo para R$2,200. Mas o preço do buff é um pouco mais barato de ambos. Então, se você comprar isso em algum lugar, é muito mais caro. Então, você pode comprar dinheiro para R$1,200,00. Você tem que comprar dinheiro, então você pode comprar um pouco mais barato. Então, você pode comprar R$15,00,00. Sim, sim, você pode comprar R$7,00,00. Você pode comprar R$7,00,00? Então, você pode comprar R$7,00,00? Lá, você está com você? Você acredita que esse é possível? Eu estou com você, lá. Vamos lá, vamos lá. Oh! Não! Yes, it passed! I just saw it on street. Chicken lover. No! No! It's painful! Oh, God, man. Now. I want to put it on my Desert Hydra. Now. No! Oh, my God. Plan. What just happened? No, man. I guess here's where we'll finish. When I do open, I'll just post on Twitter, so follow me there. Stay tuned for the next giveaway. Guys, we're normally streaming on Tuesday. Today, we had a work-related issue, but we stream every Tuesday, and normally a bit earlier also, like around 5.30, 6 o'clock. So, yeah. We totally nailed this in, guys. This was insane. I'm super happy. Thank you for everyone that was there. Aleugurizada! Welcome to vacation. We are a live sports store, and all our four staples going through. MM and Iятine Station, from right to actually the world side-polic. We got perfect for everybody. So now, let's get to that video. We'll be down to this one as well. Of course. and we're ready. for us for an 실� story.